Olá tchucas e tchucos, sejam todos bem-vindos ao Treta Luz Oficial E o vídeo de hoje tá muito polêmico, muito babado, muita treta Mas eu só vou te contar logo após a vinheta E vamos falar da youtuber do canal Família Já fizemos um vídeo aqui, vou colocar aqui no card E também na descrição para você ver que ela mudou o nome do Instagram Colocou o nome de solteira e gerou polêmica Pois os seguidores e seus fãs já notaram E ela foi para os stories explicar, meio que também não explicar O porquê ela está mudando o nome para solteiro Ela disse lá que ela sempre gostou do nome dela sendo assim de solteiro Mas o que será que está acontecendo entre ela e o Jones Ter um relacionamento que já gerou várias e várias polêmicas Já saiu vazado por aí contratos de casamento O que se trata entre os dois? Os amigos já fofocou muita coisa Mas agora o que será que aconteceu? Será que agora o casamento realmente terminou? Mas para não ficar só nas minhas palavras de vez O que a influenciadora diz agora a seguir? Galera, minha vida mudou muito esses últimos meses Porém, estou firme e forte Eu e o Lulu seguindo Seguindo nossos sonhos E sei lá A vida é doida, mas a gente não pode parar, né? Eu quero fazer um vídeo explicando direitinho Como é que estão as coisas Só que está tudo tão recente ainda Que eu nem sei o que falar, galera Então, eu só quero dizer que está tudo bem Estou recebendo muitas mensagens De pessoas perguntando Por que eu mudei o nome do meu Instagram Eu quero vir explicar direitinho Só que é um assunto delicado, sabe? É tipo minha vida pessoal E é difícil eu ligar uma câmera E ficar falando pontos bem Pessoas da minha vida Que não vai acrescentar em nada, sabe? Só para matar muita curiosidade De muita gente mesmo Que para mim não seria bom Para a Lulu não seria bom Nem para o Jones Então, eu espero que vocês tenham paciência E sei lá A vida é meio doida mesmo, né? Acontece tanta coisa toda hora Eu observo que tem muita coisa acontecendo Com muita gente Então, paciência Paciência e vamos para frente, né? Seguir para frente Só queria dizer que eu, Jones e Lulu Nós três somos muito jovens A gente se casou muito jovem Muito rápido Então, a gente está numa fase Onde a gente está tipo Calma aí Sabe? Tento entender a situação Sabe? Agora que a gente pode respirar Porque primeiro a gente se casou Depois a gente teve um filho Depois foi isso e depois daquilo Aí agora é o momento que a gente está Uh! Calma aí Vamos respirar um pouco E aí eu estou observando Tem muita gente fazendo muitas perguntas E eu realmente não estou pronta Para responder agora Até porque as perguntas São bem pessoais E eu estou assim No momento onde eu só estou fazendo A próxima boa coisa Se fazer mesmo E ser mulher e mãe E jovem É um pouco difícil Porque as pessoas Sempre procuram um jeito Para julgar Eles julgam se eu trabalho Fora de casa Julgam se eu trabalho Dentro de casa Julgam se faz os dois Ao mesmo tempo Julgam se não faz Nenhum dos outros Entendeu? Então Para mulher Mãe É um pouco mais complicado Toda a questão Da vida pessoal dela Porque Você tem que pensar Mas você é mãe Tem que fazer aquilo Tem que fazer aquilo E isso não significa Que a mulher Não está fazendo Tudo Para o filho dela Mas É difícil lidar Com os julgamentos Entendeu? Porque sempre um em cima do outro Sempre um em cima do outro E cada um mais absurdo Entendeu? É como se a Mulher não fosse humana Também Sei lá É um pouco esquisito O jeito Que as coisas são Que eu venho observando Eu lembro quando eu virei mãe E eu comecei a amamentar a Lulu As pessoas julgavam até a cor do meu leite Ah, mas se está essa cor É porque não está bom Se amamenta por muito tempo Se amamenta por pouco tempo Se dá leite Se não dá leite Se dá comida Nesse tempo Se não dá comida nesse tempo O que a criança está vestindo O que ela não está vestindo O que você está cozinhando O que você não está cozinhando E aí vem uma chuva De opiniões Que você fica Caramba Vamos respirar um pouco O bom é que eu gosto De fazer as minhas pesquisas Eu vou na internet Pesquiso tudo Tudo, tudo mesmo Eu pesquiso até Como ser mãe Como fazer isso direito Como fazer isso com seu filho Antes de ouvir uma opinião Entendeu? Só pra não ficar louca mesmo E os seguidores Foi lá falar para o treta Falou simplesmente Que ela só está assumindo O que todos já sabiam Desde quando ela começou A passar os finais de semana Romperam o ano A virada do ano Sempre longe da família Ela todo final de semana Estava em festa Em bares Viajando com um amigo Pra Nova York Babado, né gente? O povo já disse Que simplesmente Ela vai revelar Do que todos já sabiam Mas deixa aqui A sua opinião Nos comentários Você acha que o casamento Realmente acabou E ela realmente Não consegue mais Interpretar Continuar interpretando Esta faixa de casamento Pois eles são Um casalzinho Que Querem pintar A família perfeita Mas não são A família perfeita Dizem que já não são Famílias Há muito tempo Cada um tem Sua vida Particular Mas ela não quer Abrir esse assunto Com seus seguidores Mas a galera Está dizendo Que É tão simples E não quer Tocar no assunto É só mudar o nome E não dar satisfação A ninguém Mas não é isso Que ela está fazendo Pois ela correu Foi lá Para os stories Não é mesmo? Mas outras pessoas Estão dizendo Que ela quer tocar No assunto Pelo simples fato De conseguir Visualizações Divulgações Causar polêmica Pois polêmica Boa Polêmica Ruim É bom Porque você está Sendo falado Como diz O ditado Fale bem Ou fale mal De mim Mas continue Falando Não é mesmo? Mas deixa aqui O seu comentário A sua opinião Para a gente Ficar sabendo Porque sua opinião Para a gente Isso é muito importante Se você não é inscrito Aqui do canal Já se inscreva Ative o sininho De notificação Para não perder Nenhum babado Nenhuma polêmica E nenhuma treta E também nenhuma notícia E se você viu Algum youtuber Algum blogueiro Alguma blogueira Tretando os stories Mande para nós Porque treta Boa treta Compartilhada E não se preocupe Que as nossas fontes A gente nunca revelamos Mas muito obrigada Por você ter assistido Até aqui Deixa aquele like Aquele comentário Muito obrigada Por tudo E até a próxima fofoca